O Plenário do Supremo nega perdão de multa condenado na ação penal 470, mais conhecida como Mensalão, e você vai ver também. O Plenário do Supremo nega perdão de multa condenado na ação penal 470, mais conhecida como Mensalão, e você vai ver também. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dóis, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer em que defende a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para um presídio federal. A remoção do ex-governador está sendo discutida em um habeas corpus. Para a PGR, a transferência atende aos requisitos legais e deve ser mantida como forma de evitar que Cabral exerça a condição de líder de organização criminosa com força política e poder de influência no Rio para obter benefícios indevidos e receber informações privilegiadas. Sérgio Cabral está preso desde 16 de outubro de 2016, em Benfica, no Rio de Janeiro. A transferência para um presídio federal foi determinada pela sétima vara federal criminal do Rio e depois suspensa pelo ministro Gilmar Mendes em decisão liminar. E o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou na sessão desta quarta-feira o pedido de perdão de multa a um condenado na ação penal 470, mais conhecida como Mensalão. Por maioria, os ministros negaram o recurso do ex-tesoureiro do extinto Partido Liberal, Jacinto Lamas, condenado por lavagem de dinheiro a cinco anos de prisão na ação penal 470, mais conhecida como Mensalão. Em 2015, ele recebeu o indulto, ou seja, o perdão da pena de prisão. Agora, ele queria estender o perdão também à pena de multa. Jacinto Lamas foi condenado ao pagamento de R$ 370 mil. Mas os ministros entenderam que a multa deve ser paga, mesmo após a concessão do indulto. A condição inicial para que pudesse o recorrente ter o indulto é exatamente aquela que agora ele quer negar a cumprir. Foi ele, recorrente, que voluntariamente aderiu a essa nova obrigação com a Fazenda Pública, com a celebração desse pacto com a Fazenda Pública, de um parcelamento. Aderiu para que pudesse ter um benefício, e esse benefício foi a progressão e, consequentemente, a aplicação do indulto. E agora quer, é esse recorrente, ele quer simplesmente negar a continuidade desse pagamento. Apenas o ministro Marco Aurélio divergiu. Não posso potencializar em si o parcelamento da multa, que continua tendo origem na condenação criminal, para assentar que, nesse caso, porque houve o parcelamento visando beneficiar e não prejudicar o réu, não se tem a incidência do Código Penal e, mais especificamente, a incidência do decreto que implicou o indulto. E aí o artigo 7º é categórico. O indulto ou a comutação da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos alcança, não há o advérbio de negação, não alcança, alcança a pena de multa aplicada cumulativamente. Ainda durante a sessão, um pedido de vista da ministra Carmen Lúcia suspendeu o julgamento de cinco ações em que se discute a validade do novo Código Florestal. Os ministros estão analisando vários pontos da lei. Até agora, apenas o relator, ministro Luiz Fux, votou. Ele entendeu ser inconstitucional um dos trechos mais polêmicos da lei e concedeu amnistia a desmatadores. Para o ministro, os proprietários rurais que devastaram antes de 2008 não devem ficar livres de multa e acusações criminais, mesmo que reparem a área. Ao isentar os causadores de danos ambientais, da obrigação de reparar o dano, sem que seja exigida a demonstração de qualquer circunstância que signifique impedimento para o cumprimento deste dever, verifica-se patente a violação da Constituição Federal. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Erika. Boa tarde. Boa tarde a todos mais uma vez. Gisele, vamos falar sobre o Código Florestal. Parece que são cinco ações sobre esse tema e vários amigos da corte foram admitidos nesses processos. Parece que o tema divide opiniões, né? Só por esse número de ações e pela quantidade de amigos da corte que foram admitidos, a gente já tem ideia de que realmente é um tema polêmico, de certa forma. Eu poderia, inclusive, afirmar nesse sentido. E ele divide opiniões em que sentido? Porque no momento em que essa lei foi aprovada, que ela é de 2012, a Lei 2651, houve uma comemoração do setor do agronegócio, mas entidades civis e também entidades ligadas à proteção do meio ambiente encararam o novo Código Florestal como um retrocesso. Então, de fato, existem alguns questionamentos e o principal ponto relacionado aos questionamentos está exatamente nessa chamada da anistia que foi concedida. O que se discute é saber se o Código Florestal, se esse novo Código de 2012, se ele realmente permitiu uma anistia universal e incondicionada em relação às infrações que foram praticadas antes de junho de 2008, que é um marco temporal que a lei estabelece e estabelece com base num decreto que foi editado nessa época e que acabou tornando as sanções mais graves em relação aos crimes ambientais. Então, a grande discussão é saber exatamente isso. Se essa anistia é incondicionada, ela é universal, ela alcança todos os infratores do Código Florestal de 1965 em relação aos fatos cometidos anteriores a esse marco temporal que eu acabei de mencionar. Então, um dos trechos da lei também permite, por exemplo, a conversão das penalidades em prestação de serviços ambientais. Então, esses são os pontos mais polêmicos. Realmente, há um grande debate em cima do novo Código Florestal. O Supremo vai definir a constitucionalidade ou não desses dispositivos a partir da análise de uma ação declaratória de constitucionalidade e quatro ações diretas de inconstitucionalidade, todas elas da relatoria do ministro Luiz Fux, que já proferiu seu voto, como nós vimos, declarando a inconstitucionalidade exatamente dessa questão da anistia, daqueles que acabaram desmatando. E ele é contra esse marco temporal que foi estabelecido pela lei. Vamos aguardar o voto dos demais. Explica pra gente quais os fundamentos desse voto do relator. O voto do relator, ele se baseia exatamente nessa falta de justificativa para que haja esse marco temporal. Um outro ponto também apontado pelo ministro Luiz Fux, e que diz respeito a esse programa de regularização ambiental, que é o PRA, ou o PRA, ele aponta exatamente que não se pode simplesmente permitir que o agricultor possa usufruir de uma nova terra antes que ele faça toda a recomposição ambiental daquela área que foi devastada e que foi utilizada pelo agricultor. Então, o fundamento do voto do ministro relator é exatamente nesse sentido. Não há justificativa para esse marco temporal e só é possível que as pessoas utilizem e usufruem da terra de acordo com o que está previsto no Código Florestal, desde que ele faça toda a reparação vegetal daquela área que foi degradada. Gisele, hoje à tarde tem sessão plenária no Supremo. Vamos ver o que está previsto na sessão de hoje. Ordem social é o primeiro dos dois temas do dia na sessão plenária desta quinta-feira, com duas ações diretas de inconstitucionalidade. Na primeira, se questiona se o decreto que regula o critério para a identificação das comunidades quilombolas e das terras a elas pertencentes é inconstitucional e incompatível com o artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. A outra ação discute se é possível a alteração e supressão de espaços territoriais especialmente protegidos mediante a edição de medida provisória. Direitos Fundamentais é o segundo e último tema do dia com uma única ação direta de inconstitucionalidade. Nela se questionam dispositivos legais que restringem o uso de aditivos de sabor e aroma em cigarros. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Gisele, em relação aos quilombolas, o que você pretende aí? Bom, esta ação direta de inconstitucionalidade que trata exatamente desta temática, que é a DEI 3.239, ela pretende a declaração de inconstitucionalidade de um decreto, que é de 2003, e que tratou aí da regularização das terras que foram ocupadas pelos remanescentes de quilombos, que foram aquelas pessoas que, na verdade, têm uma trajetória histórica relacionada à opressão da época da escravidão. Então, esse decreto, ele regulamenta exatamente o que o ato das disposições constitucionais transitórias estabelece, que fala que é reconhecida a propriedade definitiva aos quilombolas competindo ao Estado emitir-lhe os respectivos títulos. Então, o Partido Democratas ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade por entender que diversos dispositivos desse decreto são inconstitucionais. Dentre os pontos apontados, eles colocam que há uma inconstitucionalidade no uso da desapropriação. O decreto estabelece que uma das formas de se conferir a titularidade para esses remanescentes de quilombos seria pela desapropriação das terras, caso elas estivessem sendo ocupadas por particulares. De acordo com o Partido Democratas, esse não seria o melhor meio para reconhecer esses direitos, seria um meio mais oneroso. Haveria, na verdade, necessidade também de se colocar aqui um marco sobre a ocupação. Então, de acordo com o Partido, deveria ser reconhecida a propriedade para aqueles que ocupassem essas terras de forma ininterrupta entre 1888, que foi o ano da declaração da abolição da escravatura, até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Então, eles são contra essa forma de regularizar por meio da desapropriação. E também são contra a edição de regulamento para tratar desse tema, por entender que isso só poderia ser regulamentado por meio de lei e não por um decreto. Então, esses são os principais fundamentos do Partido Democratas no que diz respeito à inconstitucionalidade. Ótimo, Gisele. Você volta amanhã, né? A gente vai ver qual foi a decisão dos ministros em relação a esse tema. Obrigada. Eu que agradeço. Amanhã estarei aqui. Esse é o primeiro item da pauta. Vamos ver se será chamado a julgamento. Tá ótimo. Obrigada. Até amanhã. Até. A Polícia Federal está cumprindo hoje mandados da Justiça na Operação Torrentes, que tem o objetivo de desmontar um esquema de desvios de recursos e fraudes em licitação na Secretaria da Casa Militar do Estado de Pernambuco. Os detalhes com o repórter Gabriel Seafrei. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Nessa investigação, a Polícia apura como foi gasto o dinheiro repassado pela União para auxiliar as vítimas das enchentes em Pernambuco em 2010. Ao todo, foram repassados 450 milhões de reais. Mas há indícios de uso indevido desse dinheiro. As suspeitas são de superfaturamento, favorecimento a empresas e também pagamento por obras que não foram executadas. Hoje, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal cumpriram mandados judiciais de prisão, busca e apreensão e condução coercitiva em 10 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Também foram bloqueados os bens dos investigados. Os suspeitos podem responder por uma série de crimes. Entre eles, especulato, corrupção passiva e ativa, associação criminosa e fraude em licitação. Até agora, Erika, não foram divulgados os prejuízos causados pelo esquema. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriel. O Ministério Público em Brasília denunciou o ex-ministro da Fazenda, Guido Mântega, por supostos crimes investigados na Operação Zelotes. Outras 13 pessoas também foram denunciadas. Se a denúncia for aceita pela Justiça, os acusados vão responder por corrupção, advocacia administrativa tributária e lavagem de dinheiro. A Operação Zelotes investiga um esquema de compra de julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e pagamento de propina a outros servidores públicos para que multas aplicadas a empresas fossem reduzidas ou anuladas. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Ministério Público e a Polícia Militar cumprem hoje mandados de condução coercitiva contra o prefeito de Paulínia, no interior de São Paulo, Dixon de Carvalho, secretários municipais e vereadores da cidade. A primeira dama de Paulínia e parentes do chefe do Executivo também foram levados para depor. O genro do prefeito foi ouvido e liberado. Segundo o Ministério Público, as investigações são em relação a supostas irregularidades nos contratos de coleta de lixo em cidades do estado de Minas Gerais e no interior paulista. E a Polícia Civil deflagrou a segunda fase de uma operação para prender 17 pessoas envolvidas com roubo de veículos em Goiânia, Anápolis e Tumbiara, em Goiás. De acordo com a corporação, os alvos da Força Tarefa são suspeitos de integrar quadrilhas responsáveis por crimes em todo o país. O Espaço Cultural do STJ promoveu o lançamento de um livro, O Direito Administrativo na Atualidade, em homenagem ao centenário do jurista Eli Lopes Meireles. O livro reflete a importância e contribuição de Eli Lopes Meireles, jurista reconhecido como um dos principais doutrinadores do direito administrativo no Brasil. Arnoldo Aldi participou da coordenação do livro. O advogado conheceu de perto o trabalho do jurista homenageado na obra. Escreveu de um modo mais acessível a todos os advogados. Não deixou de ser um homem de uma ciência esotérica, quer dizer, de um direito que só o especialista entendia para facilitar a compreensão por todos. Ao lado de Arnoldo Aldi, os outros dois coordenadores do livro participaram da sessão de autógrafos e conversaram com estudantes, servidores, advogados e magistrados. É um desafio, o desafio de estar autor dos tempos e saber que a revolução social, econômica, tecnológica pela qual nós passamos exige uma adequação e adaptação muito significativa do direito administrativo. É uma figura que revolucionou mesmo o direito administrativo brasileiro e construiu as bases para coisas que nós temos hoje. Diplomas como a própria lei de licitações, discussões relativas a uma variedade enorme de temas foram produzidas a partir da obra dele. Artigo do ministro do STJ, Mauro Campo Belmarques, é um dos mais de 80 temas sobre o direito administrativo abordados no livro. Nós não fizemos uma obra para decantar o passado. Pegamos, sim, louvados nas lições de Elidio Lopmeirelles, trazer temas que efetivamente a jurisdição nos cobra uma resposta rápida e a doutrina, por sua vez, está aí para nos indicar um caminho mais concentrante com os anseios da população. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz e o vice-presidente Humberto Martins, também marcaram presença no evento. Humberto Martins considera a obra um aporte ao estudo atual do direito administrativo no país. O direito administrativo, na atualidade, também vai buscar princípios no direito administrativo de Elidio Lopes Meirelles, que continua vivo a cada dia. Por isso que os operadores do direito, com 80 temas, discutindo o direito administrativo, a administração pública, a aplicação do dinheiro público e, sobretudo, o princípio da igualdade na administração pública, que é o princípio da impessoalidade, demonstra a preocupação que todos nós temos com a administração voltada aos interesses da sociedade brasileira. E a obra Estado Fiscal, Supremo Tribunal Federal, foi lançada no Salão Nobre do Tribunal Superior Eleitoral. O secretário-geral do TSE é o autor do livro. A publicação traz uma análise sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o sistema constitucional tributário brasileiro. O trabalho foi concluído a partir de uma extensa pesquisa acadêmica do secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Luciano Felício Fucchi, autor da obra. O Supremo é um tribunal que tem contribuído bastante com o nosso processo democrático, com a concretização dos direitos fundamentais, com a própria concretização da Constituição. E eu dei uma pequena contribuição, limitada ao sistema tributário, mas é a contribuição que eu achava importante para, enfim, conhecer um pouco mais do Supremo Tribunal Federal. O livro Estado Fiscal e Supremo Tribunal Federal, lançado no TSE, tem contribuições de ministros e juristas experientes. O meu orientador, Paulo Ayres Barreto, me presenteou com nomes fundamentais. O ministro Eros Grau, o professor Ives Gandra, também um tributarista renomadíssimo, e o professor Humberto Ávila, hoje titular direito tributário na USP. Então, além do ministro Gilmar Mendes, foi um desafio à parte e, claro, uma grande felicidade, uma alegria para mim poder dialogar com esses grandes pensadores. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, assinou a apresentação da publicação e elogiou o trabalho de pesquisa do secretário-geral do Tribunal sobre questões relativas ao direito tributário. Ele fez uma pesquisa muito responsável sobre o debate, sobre o Estado Fiscal na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Todos nós que o acompanhamos, que sabemos do seu talento, estamos muito satisfeitos de ver agora essa obra publicada. E foi lançado no Supremo Tribunal Federal o livro Análise Econômica do Direito à Elisão Fiscal, a obra de autoria de Agostinho do Nascimento, professor e procurador da Fazenda Nacional. Ao todo, são 280 páginas que trazem uma análise aprofundada da técnica de elisão fiscal. O método é a forma legal de reduzir carga tributária em orçamentos. O livro mostra a aplicação na economia, nas finanças públicas, na tributação de impostos e as consequências da intervenção do Estado. O autor, Augustinho do Nascimento, conta que se dedica ao tema tributário desde a época de faculdade. Isso se desdobrou, se desenvolveu no âmbito do programa de mestrado aqui da Universidade de Brasília. E, digamos, se complementou, o estudo não termina, não é? Nunca termina. Mas se complementou com uma tese de doutorado que eu defendi no programa de pós-graduação em Estrito Censo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Então, a obra, ela é, em grande medida, tem por apoio, ponto de apoio à tese de doutorado. O lançamento do livro, que aconteceu na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, contou com a presença de gestores públicos, operadores do direito e magistrados. Entre eles, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Para o ministro, a obra é importante por apresentar formas de coleta tributária sem prejudicar o contribuinte. Ele conseguiu juntar exatamente as questões doutrinárias importantes e como aplicá-las para se evitar que o fisco seja prejudicado. E é muito importante essa visão de que você proteger o fisco, proteger a fazenda pública, não é atacar o contribuinte. Existe a obrigação de arrecadação, existe a obrigação de se evitar a elisão fiscal, ao mesmo tempo que existe a obrigação de garantir o direito dos contribuintes. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Tribunal Superior Eleitoral promove encontro para preservar a história das eleições no Brasil. A gente volta já já. Em Minas Gerais, uma lei limita o número de clínicas que fazem exames para carteira de habilitação. Mas a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, acha que isso não deve haver no Estado. E considera a norma inconstitucional. Se tem muita gente querendo renovar ou tirar carteira de motorista, mas na cidade tem poucas clínicas credenciadas, o atendimento tende a ser lento, né? Muita gente para tirar carteira e não dá conta, né? Agora, se mais clínicas oferecem esse tipo de serviço, a velocidade aumenta e a pessoa consegue mais rápido a CNH. Bem melhor. Motorista tem muito. É bem melhor. Além dessa vantagem, tem aquela velha regra da oferta e demanda. Quanto mais de um produto, o preço deve ficar mais atraente. Pois é, mas existe uma lei de Minas Gerais que estabelece uma limitação. A regra é a seguinte. A quantidade de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para renovar ou tirar carteira deve ser proporcional ao número de eleitores do município. Mas o Ministério Público Federal discorda dessa lei. Para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, a norma mineira que impõe esse limite é inconstitucional e afronta os princípios da livre concorrência e iniciativa. No parecer, a chefe do MPF destacou que não há motivo para o Estado se preocupar com o número de clínicas em cada município. Cabe aos empresários avaliar se abrir o estabelecimento é viável, com os riscos inerentes à atividade. O governo liberou esse tipo de atividade para iniciativa privada porque, vamos dizer, se ele exige que se faça o exame e ele mesmo providenciaria um órgão próprio do governo para que fizesse esse exame de forma rápida, inclusive com custo menor, aí tudo bem, então ele poderia limitar. Agora, se ele abriu para o mercado e é um serviço que é, vamos dizer, terceirizado, então aí fica a critério do empresário. A ministra Camelúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, recebeu hoje o embaixador da União Europeia, João Gomes Cravinho. O representante da Europa no Brasil veio convidar pessoalmente a ministra para um encontro de troca de experiências sobre leis contra a violência doméstica. No dia 22 de novembro, nós teremos um encontro para juntar com a Procuradoria Geral da República e o Conselho Nacional do Ministério Público. Haverá um conjunto de peritos europeus que estarão aqui em Brasília para debater com as suas contrapartes brasileiras e nós olhamos para isto como uma forma, um pontapé de saída para uma cooperação mais intensa e profunda. Uma oportunidade para identificarmos o que temos a aprender uns com os outros e, a partir daí, nós saberemos encontrar as formas para levar a cabo essa aprendizagem em 2018. O Pleno Superior Tribunal de Justiça elegeu os ministros que vão exercer os cargos de direção na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados no Conselho da Justiça Federal e também na Ouvidoria do Tribunal. O ministro Og Fernandes foi escolhido para o cargo de vice-diretor da Infam. Ele vai substituir o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que assumiu em outubro a função de o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. O ministro Marco Busi foi eleito ouvidor do STJ pelo período de um ano, substituindo o ministro Sebastião Reis Júnior, que está no cargo desde fevereiro de 2017. A ministra Isabel Galotti foi eleita membro efetivo do Conselho da Justiça Federal, em substituição ao ministro Benedito Gonçalves. O ministro Sebastião Reis Júnior foi escolhido membro suplente do CJF. E o Tribunal Superior Eleitoral realiza o primeiro encontro da Rede de Memória Eleitoral. O objetivo é reunir documentos para preservar a história das eleições no Brasil. Servidores dos tribunais regionais vieram à sede do TSE em Brasília com a missão de discutir medidas para preservar a história das eleições no Brasil e também da Justiça Eleitoral. São 500 anos de uma história rica de eleições que passaram por vários períodos políticos conturbados e a nossa preocupação é preservar isso, não permitir que essa memória das gerações passadas se percam e difundir isso para a cidadania, para assegurar que o povo brasileiro tenha essa memória. Os participantes vão trocar experiências e também criar um plano de ações a ser realizado nos regionais e no TSE. Uma ação recente que vai ser compartilhada aqui conosco é a criação ou a recriação do Centro Cultural da Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro. Ele foi reativado há pouco tempo e também tem uma finalidade parecida com essa, até porque é um prédio histórico, é um prédio que é tombado. O que faz e como vive o homem que foi salvo do mundo do crime depois de assistir a um espetáculo de rua? Você vai conhecer essa e outras histórias na segunda parte da reportagem especial sobre artistas de rua no Brasil e no mundo. É no Repórter Justiça que vai ao ar amanhã, às 7h30 da manhã. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você é uma ótima tarde e a gente se vê novamente amanhã. Jornal da Justiça